Cadê o jogo, pão? Pra se ferrar, Gabs, você é um lixo. Nossa, esse Gabs é um lixo. Gabs Raiz era a melhor, tô me desescrevendo. A gente precisa conversar. Como vocês já devem imaginar, eu sempre acompanho os comentários que as pessoas têm deixado nos vídeos aqui. Inclusive, eu sempre distribuo vários corações aí, meio que pra mostrar que eu estou presente e que eu estou lendo a parada. Então, não é surpresa pra mim alguns dos comentários que eu tenha visto aí a respeito do conteúdo desse canal. E eu estou me referindo especificamente a comentários do tipo Nossa, esse canal está uma bosta, agora só tem Friday Night Funk, em saudade da época do Gabs Raiz, que jogava jogos.ez, jogos bosta e não sei o que. O Gabs agora tá uma merda, vou me desinscrever, vai a bosta. Enfim, esse tipo de comentário. Então, eu queria deixar uma coisa bem clara a respeito disso. Eu estou no YouTube praticamente desde o ano de 2006, aproximadamente 15 anos. Os meus primeiros vídeos na plataforma, que inclusive estão postados lá no meu canal antigo, intitulado como PSX, PS2, PS3, eram vídeos que vocês nem imaginam. Na maioria dos vídeos, eu pegava o meu celular velho e botava pra gravar a TV, enquanto eu gravava um detonado, um let's play e ficava xingando o jogo o tempo inteiro. E um outro vídeo em questão, que se trata do meu primeiro vídeo postado na plataforma, é uma tradução de um quadrinho fan-made de Bob Esponja espanhol, onde basicamente o Bob Esponja fica louco e mata o Patrick e o Lula Molusco. Pois é. E a explicação do porquê que eu tô trazendo essa informação pra vocês aqui é bem simples, tá? As pessoas mudam, as pessoas se reinventam. O conteúdo dessas pessoas que trabalham com mídias sociais e digitais há muitos anos, tá sempre se reinventando. Já tive uma época que eu só tava fazendo live aqui no canal, já tive uma época que eu só tava fazendo detonado aqui no canal, já tive épocas onde eu tava postando 3 vídeos por dia aqui no canal. E não é segredo pra ninguém que um canal do YouTube passa por muitos altos e baixos, é literalmente uma montanha russa de emoções aqui. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que acham que é fácil, né? Que acham que é só eu sentar o cu na cadeira e literalmente gravar um vídeo que vai sair a melhor coisa do mundo e que você vai ganhar milhões e milhões de dólares e não sei o que e a porra toda e fama. Enfim, não é bem assim que acontece, tá? Então foi por isso que eu prometi pra mim mesmo o seguinte, eu não vou fazer absolutamente nada que eu não me sinta confortável em fazer. Até porque na época que eu fiz isso, eu literalmente quase fechei o canal, tá ligado? Sem brincadeira, eu me senti tão mal fazendo o que eu tava fazendo e algumas pessoas que me acompanhavam na época provavelmente sabem que a época é essa. Sabem que quase foi tudo pra vala e Deus lá sabe aonde eu estaria se fosse o caso. Eu posso afirmar pra vocês que o canal atualmente está em uma das suas melhores fases, tá? Primeiramente porque eu estou feliz com o que eu estou trazendo, não tô trazendo coisa forçada só porque tá dando view. Porque eu legitimamente gosto de Friday Night Funkin' e eu gosto de ver os diferentes mods e as paradas que a galera sempre inventa a respeito dessa coisa aqui. E é claro que também o retorno absurdo também reflete nisso, tá? Obviamente não é 100% do que importa, mas isso também é importante, tá ligado? Eu não vou ser hipócrita aqui e chegar pra vocês e falar Nossa, eu não quero ter views, eu não quero ter inscritos, não sei o que. Se você tá produzindo conteúdo pra plataforma, você quer crescer. E basicamente eu tenho curtido cada vez mais a fase nova desse canal, tá? Eu tô curtindo cada segundo, eu tô apreciando o comentário, o retorno das pessoas, o amor que elas mostram Quando a galera vem e fala seu conteúdo é da hora, você faz uns vídeos legais, você é engraçado Joga esse mod, esse mod é bacana, joga isso, joga essa parada de terror, enfim. E inclusive, terror é uma parada que eu sempre gostei de trazer e sempre vou gostar de trazer, tá? Então não é porque eu não tô trazendo um jogo.exe que o terror vai sumir desse canal, tá ligado? Seja de uma forma que seja um mod de Friday Night Funkin' bizarro, eu vou trazer aqui. Então eu agradeço de coração a todas as pessoas que vêm, que fazem críticas construtivas, né? Que falam, pô, por que você não traz um vídeo diferente por semana, pra variar um pouco o conteúdo, um vídeo diferente por mês, enfim. Pra essas pessoas, eu digo o seguinte, vocês são fodas, velho. Vocês realmente se importam com o conteúdo desse canal e com o rumo que ele tá tomando, especialmente com a minha pessoa. Eu percebo isso só na forma que você comenta nos vídeos. Então muito obrigado de coração pra vocês, tá? Agora, pras pessoas que chegam falando coisas do tipo, ah, o Gabs não é mais o mesmo, o Gabs virou um bosta, o Gabs virou modinha, Friday Night Funk é uma merda e ele só tá fazendo isso por dinheiro, por views, os caralha 4. Eu só digo o seguinte, meu consagrado, eu não faço a mínima questão que você esteja inscrito nesse canal, porque você não se importa comigo, você se importa com o que eu faço e você quer que eu sempre fique trazendo o que você quer. E eu digo mais, tá? O botão de se desinscrever é a serventia da casa, tá? Se você for ficar aqui só pra ficar hateando, espalhando negatividade, falando que eu sou merda, que eu não presto, que o Gabs da Raiz era mil vezes melhor, que você tá desinscrevendo, já foi tarde, tá, meu consagrado? Então eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu não tô falando aqui que eu nunca mais vou trazer um jogo diferenciado de terror.exe, inclusive eu estou trabalhando em vídeos diferenciados aqui, que estão exigindo um pouco mais de tempo do que eu havia previsto, porque exige o editor, né, no caso o Maximus já tá trabalhando um desses vídeos, outros exigem criação de roteiro e tudo mais, então eu quero trazer uma parada de qualidade pra vocês. E eu também tenho estudado cada vez mais conteúdo novo, tá? Então eu peço pra que vocês que gostam de mim, que gostam do meu canal, que fiquem de olho nas novidades aqui, e se você tá aqui só pra hatear, nem esteja aqui. Bom, é isso, tá? Eu sei que meu desabafo ficou um pouco maior do que o esperado, mas eu precisava fazer esse desabafo em vídeo o quanto antes, porque honestamente, cara, eu tava engolindo muito, durante muito tempo isso, e eu precisava falar logo. Pra vocês aí que gostam do meu canal, da minha pessoa, do meu trabalho, que querem me ver cada vez mais crescer com críticas construtivas, com sugestões, com dicas, com elogios, enfim, eu agradeço de coração a cada um de vocês, tá? Vocês são fodas pra cacete, e vocês são um dos motivos principais por eu ainda estar aqui. Bom, dito tudo isso, vamos partir então pra o que eu queria trazer pra vocês, tá? Finalmente foi atualizado o mod daquela bomba maldita lá do Friday Night Funk, que no caso é o White. Pois é, um dos mods mais famosos e mais marcantes de Friday Night Funk, e um dos primeiros também, inclusive, foi atualizado, e estamos aqui para ver a atualização em primeira mão com vocês, tá? Parece que tem um personagem novo, e tem todo um esquema pra você acessar esse personagem novo, e eu vou querer, inclusive, um segundo embate com o White, pra ver se eu consigo socar a cara dele. Antes de qualquer coisa, já deixa o like aqui nesse vídeo, pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal, e se inscreve também pra não perder nenhuma novidade, porque afinal de contas aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Não se esquece também que a gente faz lives de segunda a sexta-feira na Twitch, às sete e meia da noite, tá? Então se você quiser ver um jogo diferenciado, um Sonic, um Super Mario World, um Resident Evil, enfim, umas paradas diferentes, segue a gente lá que você não vai perder nenhuma novidade. Dito isso, vamos partir direto pro que interessa, e vamos ver se essa bomba vai explodir a nossa cabeça mais do que ela já explodiu. Ah, moleque. Bom, aqui estamos, senhoras e senhores, de volta nesse mod maldito, ordinário e traumático, tá ligado? Dá pra ver que a bombinha já tá bem preparada pra socar uma bomba bem no... Enfim, vamos começar então essa parada aqui. Como a gente já viu esse mod, tá ligado? Na maior parte da parada, eu não tenho muito o que comentar, tá ligado? A arte no fundo é linda pra cacete, acho que dá pra ver que o Boyfriend tá puto aqui, querendo dar um pau na bomba, tá ligado? Mas enfim, como eu falei pra vocês, antes de mostrar a Semana Secreta, eu vou tentar mais uma vez ir contra o White, tá? Porque eu acredito que na época eu não consegui derrotá-lo, eu tive que ver vídeo, se eu não me engano, mas enfim. Vamos lá então, vamos na Bonus Week, eu vou diretamente aqui no Hard, certo? E... Vamos ver no que isso vai dar, tá ligado? Só um detalhe, que eu acho que eu acabei não me atentando a isso, tá ligado? É... O criador desse mod maldito aqui, que acabou de fechar por algum motivo. O mod acabou de fechar. Bom, vamos tentar ir diretamente aqui no Freeplay, que eu acredito que não vai ter mais muito problema, tá ligado? Uma coisa que eu não havia me atentado é que o criador desse mod é o próprio Cade, da Cade Engine, tá ligado? Cade Engine, acho que é o nome dessa porra, mas enfim. É a Engine que você pode massacrar os botões, ele foi o criador dessa Engine aqui, eu acredito que no próprio mod do White, tá ligado? Mas enfim... Ah, interessante. Tem uma balística normal, é uma balística old, velho. Eu não lembro se eu cheguei aí no old, tá ligado? Lofite, eu gosto do nome dessa música. Bom, a Lofite e a Overhead são músicas bem fáceis, eu acho que o que a gente quer ver aqui realmente é a balística, tá ligado? Então pra não perder muito tempo pelas quatro músicas, porque eu vou querer ver essa outra também, vamos direto na balística e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar não massacrar os botões. Pelo menos não de cara, tá ligado? Eu espero que eu... Fechou essa porra de novo, carai. O que tá acontecendo com esse mod? O mod tá explodindo o cacete. Bom, senhoras e senhores, infelizmente eu tenho uma má notícia pra vocês, tá? Aquela versão atualizada que a gente tentou abrir a semana do White e crashou por completo se encontra atualmente quebrada, tá? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. O que eu precisei fazer aqui é baixar a primeira versão do White pra conseguir meio que enfrentá-lo novamente aqui, tá ligado? O que é uma pena, porque eu tentei baixar a versão atualizada escrita Bug Fix, que resolve esse bug, só que infelizmente o servidor do Game Banana tá uma grande de uma merda, tá ligado? E o bagulho simplesmente não baixa, fica crashando direto, eu tava estimando 5 horas de download, sendo que na verdade essa primeira versão que eu baixei do Google Drive baixou em 3 minutos, tá ligado? E ainda maior que a versão atualizada. Vai entender. Mas de qualquer maneira eu tô jogando aqui na primeira versão porque eu quero enfrentar o White de novo porque eu fiquei com saudade dele, tá ligado? Então a gente vai entrar diretamente aqui no Freeplay e vamos ver se a gente consegue arregaçar a futa... Tô até bugado. Vou explodir hoje, tá ligado? Mas enfim, fica a dica aí se vocês quiserem ter a paciência de baixar a parada, esperar 6, 7, 8 horas fica a dica, tá ligado? Mas, cara, a galera do Game Banana tem que resolver isso. Isso é uma merda, uma merda, tá ligado? Já deu muito problema, mas já tive muito problema pra baixar mod de servidor cair muitas vezes e enquanto eles não resolver isso vai ficar difícil, né? Bom, eu não quero ficar me enrolando muito então eu não vou ir as duas primeiras músicas eu pensei melhor aqui. As duas primeiras são bem fáceis a gente até que conseguiu passar na tranquilidade nas outras vezes que a gente jogou. O meme mesmo é a balística, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que eu não tenha passado a balística ainda, né? Bom, acho que essa vai ser a primeira vez, né? Eu vou tentar não massacrar os botões aqui apesar disso aqui ser a Cade Engine, tá ligado? Vamos lá. O que aconteceu, velho? Parou tudo. Do nada, crashou tudo, velho. Parou. Parou o bagulho. Só travou. Travou e... Isso não valeu. Isso não valeu. Isso foi injusto. O jogo decidiu fazer um pause automático, tá ligado? Vamos lá. Começa sempre o que me fode. Ah! Meu Deus! Caraca! Ah! Ah, não dá, não dá, não dá. Não tem o dedo rápido aqui, White. Pode explodir as três ruas do lado que eu não tô nem aí. Caguei! Bom, depois desse arregaço bem bonito, eu voltei aqui pro jogo que tava bugado, que tava crashando pra cacete. E agora a gente vai ver a nova semana da parada, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão entrar aqui diretamente no Store Mode, tá? Cuidado! Pra não selecionar a semana do White ou nenhuma outra semana, que eu não sei se o resto do buga também, mas enfim. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui, você percebe aqui, ó. Screw off, deu fora. Tá ligado? Já tá meio esquisito isso aqui. Enfim! Dá pra ver que tem uma treca aqui chamada... Seria tipo silêncio, ficar quietinho, tá ligado? Isso aqui basicamente tá trancado. Você não consegue acessar. Só que se você vem aqui embaixo, tem alguns pontos de interrogação. Você seleciona isso aqui. E o bagulho vai te pedir uma senha. Tá ligado? O bagulho é mais secreto que documento da NASA, tá ligado? Mas enfim, a senha, graças ao meu querido amigo Cor, eu sei qual é. No caso, seria a senha Remorse. Também conhecida como Remorse. Que eu acho que é o que a gente vai sentir dentro de alguns segundos, até onde eu sei, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos entrar na semana secreta. Porque agora a gente consegue entrar. Ok, ele foi no normal sozinho. Foda-se, não ligo. Olha só, mano! É o Homem Nuvem, cara! A gente realmente tá na NASA. O lugar parece a NASA, não parece? Parece a NASA, velho. Enfim, tem um Homem Nuvem olhando pra gente. A namorada, por algum motivo, tá presa na NASA, tá ligado? Ela tá sendo estudada. Ela experimenta ser estudada, velho. Bom, vamos ouvir essa música aqui, porque eu nunca ouvi, tá ligado? Mas eu gostei dessa namorada, sim. Gostei. Achei ela bem... Bem interessante, assim. Ok. É legal que ela continua fazendo a dancinha, de acordo com a música. Já gostei da música. Dá pra ver que ele tem uma voz bem mais grossa, tá ligado? Eu não sabia que nuvens tinham voz grossas. A última que eu conheci não tinha uma voz tão grossa, sim. Vamos lá. Se aqui tiver a mesma qualidade do mod do White, tá ligado? Já pra mim já tá ótimo. Sendo o mesmo criador, já tô muito feliz. Da hora, música. Fiquei quietinho porque eu queria ouvir, tá ligado? Nunca tinham ouvido essa música aqui. Eu sei que a galera gosta bastante de ouvir a música, então eu tô tentando deixar vocês ouvir um pouco mais e comentar um pouco menos, tá ligado? É porque eu não sei explicar exatamente onde a gente tá, né? E nem quem é essa nuvem aqui, mas enfim. A música tá gostosa. E tá bem tranquila também. A nuvenzinha parece um monte de bosta ali embaixo, dormindo, velho. Que fofo, mano. Vontade de fazer um carinho. Eita, porra! O que que é isso? Cara, ligaram a visão noturna. Fudeu. Por que que eu viria um ponto EZ? Por que que... Mano, que da hora. Olha esse efeito de iluminação, velho. Como se as luzes realmente tivessem apagadas. Eu fiquei até... Fiquei até disperso aqui. Eu acho que você... Ai, cara, eu quase morri aqui. Acho que você tem que trocar a sua lâmpada, meu consagrado. Sua lâmpada tá falhando um pouco ali atrás. Ficou meio escuro, velho. Aqui é o cara brincando com o que ele pode fazer, imagina. O cara falando... Não, eu sei fazer efeito de iluminação foda. Música gostosa, velho. Muito boa essa música. Eu não entendi até agora por que que a namorada tá presa. Mas pode deixar ela assim. Eu não me importo não, tá? Ô nuvenzinha marota. Assim você evita ela de, sei lá, cometer algum crime de ódio. Tá ligado? Acabou a música. Ah, que pena que acabou a música, velho. Pô, foi tão satisfatória essa música, cara. Adorei essa porra, velho. Adorei essa música, mano. Gostei muito dela, velho. Será que tem mais? Ah, droga, só tem essa, velho. Que merda, velho. Vamos tentar entrar na semana... Fechada aqui? Ah, legal. Deu super certo. Bom, senhoras e senhores, essa foi a atualização aí da semana do White. Que logo menos vai estar completa e 100% pronta pra gente. E eu definitivamente gostei muito desse personagem novo aí que a gente enfrentou chamado Homem Nuvem, tá ligado? Sim, eu acabei de inventar o nome porque eu acho que esse personagem ainda não tem nome. Ele é só um personagem secreto aleatório. Que foi colocado aqui e que depois vai ser mais bem explorado. Mas eu gostei muito da música dele. Achei muito satisfatório. Uma música bem fácil, tá ligado? Fora o pau que a gente tomou do White. Até que foi bem tranquilo hoje. Novamente, na data que eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não resolveram um bug que crasha o jogo quando você abre a semana do White, tá? Então você precisa baixar o arquivo bugfix pra você jogar a semana do White com estilo. Mas enfim, gostei bastante. Só achei uma pena que é só uma música, mas eu imagino que seja mais uma prévia dessa parada, tá ligado? O cara só jogou um segredo lá pra gente descobrir, mas a internet é foda e a gente conseguiu pegar isso aqui. Mas e aí, o que você achou do Homem Nuvem? O que você achou da minha revanche contra o White? Você acha que eu melhorei? Você acha que eu piorei? Bom, comenta aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber o que vocês têm pra me dizer. Bom, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, aproveita pra fazer isso agora. Já dá a sua força, que é o trabalho que a gente tem feito aqui no canal. E se inscreva se você ainda não está inscrito pra não ficar de fora de nenhuma novidade que eu tenho pra trazer aqui pra vocês. Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso explodir uma rua ali atrás, tá ligado? Eu tô, 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 tô puto da vida, eu vou explodir tudo ali. Então, daqui a pouco a gente se fala, tá? Um beijo, falou, até mais e tchau.